Fala galera! Beleza? Eu sou o Henrique Masters, começando mais um vídeo, você curta gameplays diferenciados, as coisas de loucos, tá ligado mano? Coisas de loucos? É mano, essas merda aí mano, esses caras dessa bosta aí, tá ligado? Você vai ver vários vídeos, uma milhão mano, tem até um vídeo bêbado me tatuando, nas antigas né, nas antigas. Hoje estamos aqui com, como é que é o nome? Final Fight LMS, eita! Segue lá no Tik Tok aí mano, Henrique Masters, tem meu outro perfil, o velho gamer também, que vai aparecer aí. E é nóis cara, vamos ver esse jogo aqui mano, eu falei, eu vou gravar um open board né mano, que eu tô gravando só jogo de PC e pá mano, eu falei, eu vou gravar um open board nessa porra também, essas motos filha da puta, deixar mano. E esse daqui é foda mano, é um jogo que você pega aqui ó, você escolhe vários personagens do street mano, olha aqui que bagulho louco, olha esse DLC, olha o que tá bom, caralho. Respeita Shangri-La caralho. O bagulho é louco tio, bagulho é louco. Eu escolhi o DLC mano, porque eu fiz uma live desse jogo aqui, eu amassei com o DLC mano. É que agora eu não vou lembrar dos bagulho que eu fiz mano, na live lá, mas eu tava amassando velho. Oh, isso é louco, poucas ideias, aí você pensa, pô mano, os personagens Red Street, com adug, esses bagulho, tá mó apelão, passa, vai abraça tio, abraça essas ideias aí, você vai ver como a máquina rouba pra caralho, você pega a bosta ali, você bate nos caras, o cara se caga ali, fica a bosta, aí você pegar, você perde sangue, porque tá no hard, né, se você jogar no normal, ainda tem uns itens de cura, eu acredito, mas eu vou jogar aqui no hard mesmo, pra ver como é que é, tá ligado? Mano, chega lá na frente, tio, o bagulho tem especial, tem uns caralho, mas chega lá na frente, o bagulho é tão apelativo, é tão zica tio, que você não passa, mano, é bem, eu não passei, né, então provavelmente alguém assim que não é acostumado com esse tipo de jogo, igual eu, também não vai passar, mano, eu não vou me dedicar nesse jogo aqui, né, mano, eu jogo vários jogos, mano, então se foda também se eu não passar, vamos ver até onde a gente chega aí, eu acredito que eu vou chegar no mesmo lugar que eu mori na live, mano, É a live que eu vi lá no chiquitoc, lá no velho, velho game, né, não, foi um ink master, mano, o bagulho é doido, ó, eita pela, o bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido, aqui nós começa lançando, né, matando os caras tudo depois que o bicho pega, tio, ó a poison aqui, ó, tá porra, toma, segura essa sequência, 13 hits, ué, Ué, não era 13 hits, o bagulho, tio, em vez de contar o bagulho, abaixou a contagem, aí tem os chefes, tá ligado, final fight, ó, aqui tem, se aperta aqui, o bagulho aqui pra ver a lista de golpes, ó, os especial, as paradas, tudo, dois adugues especial, dois adugues com pulo, mano, tem um especial que é com pulo, pulo é foda de fazer, mano, tem que tá com sangue especial cheio, ó, esses malucos da faca aqui, mano, esses malucos é uns pilantra, tio, se você moscar, mano, esse cara vai te matar, esse cara vai ficar só uma trampo de laje ali no canto da tela, coisa não vou ser, mano, então se eu digo junto, igual como? Mataram ele de primeiro, tio, esse gordão aí, pô, mano, fala em bordão, tio, você é louco, no trampo, hoje, mano, hoje, mano, é bom, você é louco, os caras na hora do almoço, os caras, ô, mano, vamos ali, comer um pastel, eu falei, mano, é longe, os caras, não, é ali do lado, você é louco, andamos pra caralho, subiu um monte de morro, mano, vai lá e dá pra pagar pelo pastel, então sendo que o almoço era de graça na empresa, foda, fiquei cansadão, cheguei cansadão pra trabalhar de novo, já cheguei quebrando a máquina, aí o cara chegou, não, não, você tem que ficar de olho aqui, mano, eu fiz quase 50 peças, velho, e não deu nada, aí de repente o bagulho deu ruim, mano, acontece, ontem eu fiz 60 e poucas peças aí, rodou de boa, aí hoje o bagulho deu ruim, mano, aí ele foi arrumar lá, aí o bagulho quebrou na mão dele também, se fodeu, o bagulho tá zoado mesmo, tá vendo, tio, o cara não quer acreditar no bagulho, eita, segura, eita, yoga é inferno, cara, respeita nóis, cara, eita, porra, vamos ver, mano, a gente vai ver até onde a gente chega com o Dawson, ah, filha da puta, depois a gente vai escolher o Zangieff, que é apelão também, não vamos escolher os principais, assim, do, tipo, Ryu, Ken, dessa vez não, mano, quem sabe numa próxima aí, vamos escolher os personagens que o pessoal geralmente não escolhe tanto, né, no caso do Dawson, que você vê que ele é bem apelão, mano, mas o Ryu também, Ken, a Sunri, são apelões também, né, eu escolhi vários dos personagens aí na live, só que não deu muita diferença não, aqui, ó, o cara fica escondido, velho, você tem que deixar ele aparecer na tela, não, porque se você for pro canto pra bater nele, vai se lascar e não vai conseguir acertar ele, ele vai te acertar toda hora, tá ligado, é uma troca de laje infinita, vamos matar logo esse trouxa, então, a gente vai na próxima fase do bagulho, tio, ó, estou cansado pra caralho, sério, louco, tio, trabalhei sábado, mano, foi a primeira vez lá no tramo, tava dando sorte que todos os sábados caía, tinha algum feriado, a gente trabalhava feriado, então, trabalhava sábado, e era o que ia acontecer dessa vez, só que esse cara fez uma trocadilagem aí, falando que ia dar um dia aí no Natal, no Ano Novo, porque a gente tinha que pagar, e tivemos que pagar essa força, mas semana que vem, a gente trabalhava só até sexta, por causa do feriado, mano, as trocadilagem que esse cara fez lá, eu vou ter o sábado de boa, trabalhar sábado é triste, mano, eu fico triste, tio, quando eu saí de casa, eu coloquei aquela música do, foi do Cavaleiros, eita porra, respeita, é, cara, porque a música é bem triste, estou saindo 4 horas da manhã de casa, puta que pariu 4 e 10, para chegar 3 e meio, 3 e 20, puta que pariu, mas já foi, agora, vamos regaçar esse, ah, mano, esse bônus cansado aqui também, toma, não ficou esse carro velho aqui, e nem destrói igual no Street 2, mas tá bom, é isso, acabou, já é, certo, a gente vê aqui que são fases, no mapa ali, são as fases do coisado, do final fight, eu não, mano, vou falar a realidade, eu nunca fui muito de jogar, assim, tanto final fight, depois de velho, tá ligado, quando eu era moleque, eu joguei algumas vezes no flipper, na adolescência também, tinha uns primos meus que morravam lá no, em Parelheiros, mano, e eles tinham Super Nintendo e tinha lá o, esse coisa aí, né, o final fight, aí eu jogava as vezes lá, às vezes a gente era uma locadora jogar e tá, mas, mano, quem teve Mega Drive com o Street of Rage, não paga pau pra final fight, né, mano, não é nem, quem teve que falar, é, 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 serguista, eu sou serguista mesmo, mas a questão não é nem essa, mano, é que tipo, eu pego hoje, assim, se eu tiver vontade de jogar um BEATING UP, eu vou jogar o Hermes wiz em algum mod, alguma coisa, tá ligado, e foda-se, mano, aí o... sei lá, mano, eu acho os gráficos do... dos personagens no final fight, cansado demais, acho do Street mais da hora mas, essa é a opinião minha, mas estamos aqui jogando né, caralho morri pra esse vagabundo aqui vou apelar, vou apelar, vou apelando essa porra, ele ta pensando o que? Respeita a nós, respeita, respeita, aqui nós ta com o Down 5, joga Inferno, Shangri-La tem que respeitar, olha só, ali aparece o nome da música embaixo da hora o cara fez um trampo da hora aqui pela dificuldade, é tipo um jogo que se você quiser jogar pra zerar você tem várias dificuldades como apareceu no começo ali, aí você não tiver nada pra fazer da vida né aí você fica jogando, se dedicando e tal mas, mesmo quando eu não tenho nada pra fazer da vida, eu não me dedico em porra nenhuma de jogo, tá ligado? tem jogos que eu não consegui passar mano, tem tantos milhões de jogos, não milhões não, mas tem muitos jogos aí tem uns que eu nem tô morrendo, tô passando, só que aí eu paro mano igual a última gameplay que eu gravei aí do Evil West, nossa que jogo foda mano, pra caralho e aí eu gravei a gameplay e eu quero continuar jogando, só que aí eu tenho que gravar outro vídeo então eu acabo deixando, olha, esses caras já crocou de laje aqui mano mano da puta, pera aí, deixa eu matar ah, o cara é da faca aí ó, o cara é da faca, fica na crocrum mano aí você tem que matar ele primeiro, só que aí ó, o chefe fica dando rasteira e é nossa última vida aí, já era mano se eu tivesse tido mais atenção aí né mais atenção é igual uma vez né só lembrando, esses dias né meu primeiro, voltou uns defeitos meus aí o cara perguntou o que aconteceu, eu falei, acho que foi falta de atenção mesmo olha as ideias tio se eu li que a coisa que eu tinha que fazer era prestar atenção na máquina eu não pensei aí ó, se inscreve lá no meu canal dedicado a Dreamcast SEGA SATAN mano de seguista pra seguista se você for seguista, tá ligado ou se você for um entusiasta do Saturnão ou do Dreamcast, que são os meus consoles aí preferidos junto com o Mega Drive eu só não sou muito fã assim do Master System, tá ligado mesmo eu jogando quando era moleque não me pegou pá assim, tá ligado porque tipo, meu primeiro game que eu tive foi o Mega antes do Mega Drive mano eu joguei videogame, jogava Turbo Game, Master System, na casa de amigos assim mas eu não ligava muito pra videogame, tá ligado vamos pegar o Zang F aqui não ligava tanto pra videogame, mas quando eu vi a desgraça do Sonic por isso que eu coloco o Sonic correndo no finalzinho ali foi o Sonic mano Sonic mudou tudo, tá ligado videogame era um bagulho normal mas aí o Sonic chegou radical pra caralho e aí você fala, caralho mano eu preciso ter isso daqui porra, foi muito bom mano olha a sequência com o Zang isso é louco tipo, tá ligado aí foi isso mano aí quando eu tive meu Mega Drive é que eu comecei a ficar viciado em game de deixar de sair pra rua pra jogar, tá ligado aí foi por causa do Mega Drive mano aí depois eu tive o Sega Saturn mano um ano depois que eu quebrei meu Mega e qualquer hora eu vou contar essa história detalhada né mano porque eu já contei em vários vídeos aí aí qualquer hora eu vou contar vou tirar um tempo pra contar a história detalhada de como que eu quebrei meu Mega e como eu ganhei meu Saturno eu ganhei meu Saturno né eu fui na loja meu pai mandou eu escolher qualquer video game era fim de ano meu pai metalúrgico né encanador ganhava um dinheiro legal eu acho acredito que sim pra época aí ele falou pra minha mãe que podia avisar pra mim que eu escolhesse qualquer um eu ia pegar outro Mega Drive pra ficar com dois controles e sete jogos porque ele tinha seis jogos nessa época né meu Mega veio com Sonic 2 aí minha mãe não deixou eu pegar o mesmo aí eu vi lá Sega escrito no Saturno eu falei eu vou pegar o Saturno mano que é da Sega tá ligado aí eu perguntei pra mulher tem Sonic aí ela falou então ele não vem com Sonic mas tem e não teve né Sonic de verdade o Saturno é uma foda-se aí eu ia alugar jogo eu alugava mais Saturno né porque eu já tinha alugado bastante de Mega aí eu fui gostando dos bagulho mano dos jogos mano tá ligado depois o Play 1 estourou aí eu fiquei doido pra ter um Play 1 mano até tive algumas oportunidades né os cara queria que eu desse meu Mega e meu Saturno por um Play 1 aí eu falei não você é louco nunca fui de desfazer dos meus bagulho tá ligado meu Mega e meu Saturno eu tenho desde a infância mano tô aqui comigo desde que eu ganhei só meu Mega que meu Mega o cara trocou uma vez eu levei pra arrumar o fila da puta foi e entregou meu Mega pra outra pessoa mano então esse não é o mesmo Mega que eu ganhei né na infância infelizmente aí por isso que eu não tenho tanto apego nesse Mega né já no meu Saturno eu tenho mano e no Dream também só que meu Dreamcast tá quebrado mano eu vou arrumar ele com colocar um Jeremua e tal mais pra frente né mano sou novato na empresa tenho um mês e uns dias mano tem um monte de coisa pra comprar mas eu vou dar um jeito de arrumar o Dream né eu comprei o Saru com o Saturnão né mano aí dá pra colocar os jogos no SD e já era tipo jogar pra caralho e o Mega eu comprei o Mega 2017 também que aí eu jogo também tudo no SD aqui as gameplay que eu tô gravando aqui são todas no PC né direto do PC Open Board é mais no PC né e a maioria dos jogos que eu tenho que venho jogando aí são de PC mas eu tenho as placas de captura aqui mano pra jogar os games aí o Mega, Saturno, Dreamcast, Nintendo Wii Play 2, Play 1, 64 todos os DVD que eu tenho aqui que é até o TurboGames, Play 3 então vou pegar um Play 4 aí mano se inscreve aí deixa o like tá ligado que o jogo é louco vou pegar um Play 4 aí mano o maluco do lado do trem porque me vendeu o Play 4 dele por um barão eu falei demorou tipo manda as fotos e aí só pelo Ghost of Tsushima mano eu tentei rodar aqui no PC só que o jogo não rodou mano aí qual que é as ideias eu tenho que comprar Complá Complá é foda Complá é o Cebolinha cara que eu tenho que comprar uma placa de vídeo com a placa de vídeo mano pela configuração que eu tenho eu acredito que ele vai rodar no médio para o baixo tá ligado porque eu queria jogar ele full fodão tá ligado mas eu falei ah mano vou pegar um Play 4 aí tem o Bloodborne também exclusivo lá do Play 4 Ghost of Tsushima saiu agora com o PC e e acredito que tem bastante jogos bom no Play 4 nunca tive vontade de ter um acho de pagar o que os caras pedem mas um barão assim eu pagaria de boa vamos ver qual que vai ser vou decidir ainda se eu vou comprar ou não vou ter que comprar o o GDMU o Dream PSU pra colocar na fonte do Dream pra ficar mais da hora e é o que a gente vai fazer mais pra frente se não der certo aí os planos aí porque mano quando os cara fez um desconto na croco de laje lá de mim tá ligado mano que eu não faltei os cara descontou a falta que o outro cara faltou em vez de descontar do cara descontou de mim mano aí eu fiquei puto pra caralho tipo aí eu falei ah toma mano eu fiquei bravo mano falei um montão pra líder encarregado e todo mundo lá e vamos ver mano se passa essa semana eu vou tentar resolver esse bagulho se eu não conseguir resolver aí vai ser foda mano aí não é a empresa que tá na eu tô na experiência da empresa é a empresa que tá na minha experiência mano ficar na croco de laje quem não vai querer sou eu tá ligado também não sou otário olha que é louco tipo pra você bater nesse bônus aqui o cara quer agarrar o tambor e é foda hein Zang você quebra nós você quebra nós você quebra nós no bagulho cara respeita porra oxi ah tô moscando também olha lá ah tá de brincadeira quase perdi o bagulho que é isso police station ah é uma fase do final fight 3 eu acredito que seja isso certo vamos chegar já como arregaçando esses caras aqui mano poucas ideias é que eu tô desanimado também eu tô gripado tá ligado eu trabalho pra caralho tô triste porque eu trabalho demais queria trabalhar menos e ganhar mais isso é o sangue de todo mundo né já pensou ganhar dinheiro prestando jogos jogando games eita toica da monique monster cara respeita tio tem que respeitar pegamos chapéuzinho ali o bagulho ah aqui que começa a glocodilar esses malucos aí com essas garras o cara apelação da porra tem que matar ele logo mano olha aí não dá tio olha aí você pega assim e fala ah não o jogo tipo o personagem que você escolheu é apelão mas é apelão até os cara começar a apelar também né então quando os cara começam a apelar os cara não deixa você jogar tio o cara fica dando umas ptcada em você ali e o bagulho é mortal até os carinha que é ruim os carinha te dão uns golpes ali na cagada ali e quebra mano quebra nós olha aí é foda ptcada pô mano cu o cara já começa a ficar puto já quero apelar só que não dá nem pra apelar desse jeito cara apela mais que nós cara apela mais que o mestre das apelações já matamos dois agora deu bom eita toma seu vagabundo fila puta tá pensando que você tá brincando com o que cara que é o zangue ahn na cru cru na cru cru é assim ahn seu vagabundo vai morrer tio vai morrer cara respeita a nós eita caralho toma esse pilão aí é nossa última vida já mano a outra fita também mano se eu não me engano cara 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 eu lembro que eu jogava lá na casa dele lá mas não me lembro com detalhes assim com detalhes assim eu lembro que a gente ia pra locadura pra jogar play on e jogar jogos de luta no saturno né tinha um saturno japonês lá aí tinha tecinho fighters pra jogar tinha street mano aí nós jogava né e eu falei caralho mano esse jogo é foda no saturnão mano um dia eu vou alugar eu alugava quando eu chegava em casa eu conseguia alugar e ficava feliz pra caralho cara o videogame é o melhor videogame que existe cara o Sega Saturno eu devia ir no normal né eu deveria mano eu vou no hard mano o hard tá suave mano já começamos e jogamos no hard deixa eu ver quem eu vou escolher blanco blanco é apelão também ronda hiyuki ainda tem uma porrada de personagem pra gente desbloquear mano balrog eu lembro que é apelão mano vamos com o sagat sagat não deixa eu ver chungli não não acho que eu vou com o sagat vamos ver como é que tá o sagat eu não lembro de ter jogado com o sagat acho que eu joguei mas eu não lembro eita eita taiguenica oh caralho é o sagat eu acho que não vai dar pra apelar tanto se não que ele é meio lentão mano não que o zang não fosse mas o zang tinha uns golpes de agarrão né é se bem que ele não tá lento não ele tá correndo pra caralho eita o taiguenopeco taiguer taiguer eita eita toma 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 vagabunda tem que respeitar cara mano mas ficou muito bem feito né só essa corrida assim dele que ficou estranha mas de resto velho mano parece muito que é um jogo oficial né que você vê assim os sprites os cara deixou a qualidade dos sprites que no street são maiores né os cara diminuiu acho que um pouco a resolução sei lá talvez ou só diminuiu os sprites só que casou bem mano com até porque são jogos da mesma empresa né só que o final fight né mais antigão né mas antigão não da mesma época os dois 90 e 91 né né mesmo só que um os gráfico era mais pá né porque ele era focado em luta de verdade o outro era mais aventura né é um open board aqui que o bagulho misturou tudo que o barato é louco tio eita rispita malandrão rispita olha ai pera m eita porra ela tem sombou o cigareto uma ai e agora mano targera um perkota tio targera um perkota oh cara tô moscando Ah, quando a gente sobe de level, nossa vida volta pra ficar cheia, né? Eu não tinha me atentado aí Oh, mano, olha os caras, tio Os caras querem apelar com o sagatão, velho, olha lá É, o agarrão do sagat não é tão bom como o agarrão do coisado, como é que eu não me zanguei Já o Dawson você deve se agarrar, é só você arregaçar os caras, com o alcance dele é maior, né? Da hora é isso, até é isso, os caras pensou, mano, de colocar no jogo a diferença das gameplays, né? Porque você pega, assim, o estilo B&Up aí, vai ter sempre um personagem principal que é o balanceado Não vai ser mais rápido, não vai ser mais lento, mais forte Sempre Mas aqui as variações são bem mais, né, mano, porque são muitos personagens, né? Então vai ter o bagulho da magia maior, de colocar mais dano, pá, várias paradas Foi tudo bem pensado o cara que fez esse jogo aqui, ó, um cara embaçado, mano, cara foda A equipe, né, sei lá, tá? Gente, não vai lá Dpk Dias Poucas ideias Ih, tá lá, Corrida das Trevas, mano, sério? Mano, e essa semana aí, teremos mais vídeos lá no Dreamcast Saturn Games, dois vídeos Eu posto esse aqui sempre domingo, né, nesse canal, e a semana inteira a gente tem shots aí, cortes dos vídeos que vai pro outro canal Várias fitas, coisas que eu faço, pá Se bem que eu não tô fazendo muita coisa, né? Tô só trabalhando e gravando no replay quando consigo Certo Vai ser gostar aí, mano, se inscreve lá, tio O Dreamcast Saturn Games vai aparecer lá, a foto do Gui ou do, do coisado do Shenmue, tá ligado? E é isso, mano Tô devendo aí de gravar lá, né, o Shenmue 2 Eu vou gravar na semana que vem, provavelmente, por causa Que na semana que vem eu vou ter mais tempo, né? Então provavelmente eu grave lá, porque eu grave na semana que vem, porque é um jogo que a gente não vai conseguir fazer uma gameplay curta, mano A gameplay tem muito diálogo, muita parada, então A gameplay vai ser curta, mas o vídeo vai ser mais longo, né? Acaba sendo um vídeo aí que passa de 15, 20 minutos O pessoal já não assiste, né, esse canal aqui tá foda, o povo não tá assistindo o bagulho, ó Mas tá dando boa nos shots, e eu gosto de postar, então eu vou seguir postando aqui, foda, se tá ligado Se você gostasse, você escreveu essa merda aí, se ele quiser se inscrever também, se foda Tem um filha da puta aí que fica dando dislike em todos os meus vídeos, mano Queria agradecer ele aí, muito obrigado Porque mesmo você dando dislike, seu desgraçado, você assiste o bagulho, mano Então você é um cara firmeza aí, um otário firmeza Não tem pensar pra dar dislike no bagulho Às vezes o cara nem assiste, mas conta a visualização, né? Então pode continuar dando dislike aí, seu desgraçado, maldito, esse ladaku Hehehe, pode continuar aí, ó Se você estiver assistindo, dificilmente vai ter chegado até aqui, né? Porque você só entra pra dar dislike Mas pode dar dislike também, se achar uma bosta aí É uma bosta ali, é uma merda Isso aqui é uma porcaria E esse canal é uma merda também, então se foda, se quiser deixe seu dislike aí Estamos juntos com essa porra aí A gente vai seguir gravando até a gente morrer Eita! Respeita, maldito Depois que quando os vídeos parar de sair vídeo Ou aconteceu alguma coisa muito grave, eu morri, mano, tá ligado? E eu vou continuar gravando, não tem essa porra nesse canal aqui desde 2010 ou 2011, sei lá E a gente vai seguir nessa pegada aí até morrer Dando visualização ou não, a gente vai continuar, mano E é poucas Demorou? E é isso aí, mano Morri de novo, acabou o vídeo aí E se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o dislike Se quiser me xingar, pode xingar Que a gente vai xingar de volta Que a gente tem pra trocar Demorou? E é nóis, mano Até o próximo vídeo Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintal